Estão falando sobre o estado original da alma no plano espiritual, que tudo que ela captava dentro da sua intelectualidade, que já existia antes dela estar incorporada, tudo era apenas e tão somente de forma abstrata e espiritual, enquanto que assuntos de ordem física e material não existiam, ela desconhecia totalmente. Em contraste a isso, o Biridata Begu, no momento que a alma desce aqui para esse mundo, para se incorporar de um corpo físico, Hareyasegata Ibiakshama, ela continua tendo um poder intelectual, mas na verdade, todo o seu entendimento, toda a sua compreensão também se torna algo menos delicado, algo mais grosseiro. Aquilo que a pessoa entende é apenas aquilo que está, aquilo que a pessoa capta é apenas aquilo que está relacionado ao plano físico e material. A pessoa só entende e capta de fato aquilo que ela é capaz de absorver através dos seus sentidos, aquilo que a pessoa vê, aquilo que a pessoa mede, aquilo que é palpável, etc. Ou seja, essa descida afeta até os poderes da alma. Se antes ela tinha intelecto, mas esse intelecto estava ligado somente ao plano espiritual, a partir do descenso da alma, o seu intelecto está completamente vinculado aos assuntos físicos e materiais. Isso ocorre porque aqui a alma divina, quando se encontra nesse plano inferior, ela não está mais sozinha. Ela está associada, e não só associada, ela está revestida, de certa forma, unificada com a alma natural, a alma orgânica, a chamada alma animal. Então, ela também passa a compartilhar dos mesmos conceitos. Da mesma forma, assim como, por exemplo, essa descida, como nós mencionamos, afeta até a lógica, por assim dizer, o poder de raciocínio da alma, que ele passa a estar vinculado, dependente associado com o físico e material, da mesma maneira, nos diz o Rebbe Deschav, de forma geral, a alma passa a ter, a ver, a estar relacionada com o Yeshut Vegashmiut. Lá em cima, em cima, entre aspas, no plano espiritual, onde há divindade de forma explícita, se divindade está explícita, se o Criador está revelado, as criaturas, então, se anulam, estão anuladas, quanto mais revelada estiver a divindade, mais anulada está a criatura. Aqui, porém, é o contrário, a divindade está encoberta, por isso as criaturas se encontram mais reveladas, as criaturas se autoconsideram autossuficientes, autônomas, a pessoa vê a criatura e não vê a divindade. Aqui, a divindade está encoberta, e o que está revelado, óbvio, são as criaturas, e a pessoa pode se equivocar e pensar que a real existência, o que de fato existe, são as criaturas, porque o Criador aqui, ela não vê, não ouve, não sente, não percebe. Então, de forma geral, aqui nesse mundo, a alma, mesmo a alma divina, quando chega aqui a esse plano físico-material, ela começa a estar mais ligada a esse yeshud, essa sensação de que o que existe aqui, isso é o que tem, isso é o que há, essa é a real existência, e isso é o que está associado ao plano físico-material palpável. Antes, a alma desconhecia o físico-material, qualquer suposta existência à parte de Deus, supostamente o que ostentava a autonomia, isso não existia, a alma não tinha nada a ver com isso, só a anulação completa diante de Deus. Mas quando ela chega nesse plano, as coisas mudam a tal ponto, a tal ponto que pode acabar havendo, Deus nos livre uma queda para a alma divina, que nessa associação com o corpo e alma animal, esses últimos acabem forçando-a, conduzindo-a aquilo que é mal, ruim, negativo, pecaminoso, errado, contrário à vontade de Deus, pela Torá, e ela acaba se maculando, acaba se sujando. Michum, por isso, já que a alma divina sai dessa altura celestial, desse plano espiritual onde ela estava tão à vontade, por assim dizer, ela estava tão anulada perante Deus, com tanta consciência da divindade, sem desafios, sem obstáculos, sem nada, puxando ela, atraindo ela para o lado contrário, o lado oposto, e de repente ela sai dessa situação tão elevada e desce para essa zona de risco e se encontra numa situação tão limitativa, tão perigosa em termos espirituais, etc. Por isso, o que causa toda essa situação na alma divina, também uma sede intensa, ela também quer voltar à sua origem, ela não vê a hora, não vê o momento de se reintegrar à divindade, de sair desse alma de xícara, desse mundo de falsidade, porque na verdade a real existência absoluta é apenas divindade, ela quer voltar àquilo que é o certo e correto. Michum, zena, se toque, fatzima, onbea, nexamá, isso causa na alma divina uma sede muito intensa, muito forte. Ela quer desesperadamente ir lá a lot miridata, ela quer voltar a se elevar, sair desses níveis baixos e inferiores, voltar a subir e se elevar espiritualmente, uleikalelemale, se reintegrar à divindade, ser absorvida pela divindade. Interessante, porém, nos nota, nos observa aqui o Rebbe, essa sede, essa avidez, esse desejo, também não existia na alma anteriormente. A alma lá estava muito confortável, por assim dizer, e não vamos dizer que ela estava acomodada, mas ela estava num plano, numa situação única, uma espiritualidade muito elevada, sem ameaças, sem desafios, etc., então tudo ficava, estava tudo muito equilibrado e parado dessa forma. Porém, essa sede, esse desejo, essa vontade de retornar à espiritualidade e a Deus, à sua condição original, isso também não existia na alma anteriormente. Isso é uma novidade que somente ocorre aqui nesse plano inferior. Então, isso também, essa já é um benefício, é um benefício, ou seja, em consequência dessa situação, isso acaba causando na alma também uma sede, uma vontade por Deus, por divindade, que ela desconhecia lá em cima. Isso é algo benéfico que vem de toda essa viagem. Justamente através da sua descida, para o corpo físico e alma animal, Mitzá, da Yerida Canal, já que isso é um descenso muito grande para ela, para ela a alma divina, isso provoca nela a alma divina, uma vontade, um desejo e uma sede muito intensa. Um movimento de retorno a Deus, de retorno à sua fonte e sua origem. Como o Renu Bibrinat Malchut, e de forma mais ampla e geral, o mesmo acontece também, essa mesma sede, esse mesmo desejo está presente no atributo de Malchut, na Sefirah de Malchut. Com isso que ela desce, através disso que ela desce, para nutrir os planos inferiores de Biriá e Etzirásia, a Lideize e Ibi Bibrinat Simaon, isso acaba causando nela, na Sefirah de Malchut, uma sede e desejos muito intensos de Laalot Lemala, de voltar a se elevar para as alturas celestiais, alturas espirituais. Veravá, voltando ao versículo que ele estava nos analisando, Veidbarer Bilvavó Lemor, quando ele nos disse, Para que assim a farta, ela satisfaça, ela acrescente na sedenta. Então, nós falamos, quem é a sedenta, nós já descobrimos, ele explicou de forma muito extensa que a sedenta aqui é a Sefirah de Malchut, isso de forma geral, ou de forma mais particular, individual, se refere à alma divina de cada um de nós, que se encontra, ou quando se encontra aqui no plano físico, terrestre e material, ela é chamada de sedenta pela sua avidez, sua vontade, quase desesperada de voltar, retornar à sua fonte e origem, de restabelecer o seu estado espiritual original. Então, ela é chamada de Hatzmeá, a sedenta, a ávida. Quem é a Aravá? Quem é a farta? Aquela que está satisfeita. Nós vamos ver aqui. Então, aqui, essa fusão, essa fusão de elementos tão paradoxais. Por um lado, a alma divina, que é uma entidade completamente espiritual, divina, levada, que vem de uma origem tão especial, num plano abstrato espiritual. De repente, ela é colocada, ela desce, para ela isso é uma queda, é uma descida muito acentuada. Ela desce para um plano físico, material, materialista, onde ela é confrontada com oposição a todos os seus valores, a tudo aquilo que ela conhece. Ela é colocada num habitat que é não só alheio, mas também hostil a ela. Mais do que isso, ela se encontra num estado, numa situação, uma antítese dela, onde ela pode, antes ela estava completamente anulada a Deus, e agora aqui, carregada e arrastada pelo corpo e alma animal, ela pode chegar a Deus nos livre, até a transgredir, troia e mitzvot, ou seja, contrariar a vontade de Deus. Então, essa é uma situação totalmente paradoxal. Porém, quem somos nós? O que é a pessoa? Nós somos essa composição. Então, nós temos dentro de nós, se não chamar de uma dupla personalidade, mas nós temos forças opostas agindo dentro de nós. E não só Yetzera, explica a Hassidut, não só Yetzera Tov Yetzera Rá, não só inclinação para o bem, inclinação para o mal. Nós temos duas entidades completas, duas almas inteiras agindo e atuando dentro de nós. E essas almas têm características completamente diferentes e opostas. Alma divina é aquilo que nós descrevemos, enquanto que a alma animal, pelo próprio nome, nós já sabemos, a alma animal, ela está ocupada e preocupada somente com as funções orgânicas, somente com aquilo que lhe traz satisfação, satisfação imediata, somente com aquilo que ela encara como vital para ela, interessante para ela. Então, são almas completamente distintas. E isso causa uma certa confusão dentro de nós, dentro de cada indivíduo. Porque, por um lado, todos nós possuímos a alma divina e, portanto, todos nós temos no nosso íntimo, temos, sofremos dentro de nós dessa sede. Nós estamos ávidos por algo. Muitas vezes nós nem sabemos o que e por que. Mas, na verdade, como nós temos dentro de nós, nós somos portadores da alma divina, por isso nós temos essa insatisfação constante. Porque nós estamos buscando algo, nós queremos voltar a algo que nós sabemos e conhecemos. Não só sabemos da sua existência, mas é algo que, para nós, está num passado remoto. E é algo que contrasta com tudo que nós estamos vendo e sabendo aqui, ou mesmo estamos sendo dirigidos, conduzidos, às vezes até educados e formados para atento. É algo diferente. Então, existe uma insatisfação intrínseca dentro de nós que é oriunda e derivada da alma divina. Por quê? Porque a alma divina dentro de nós está constantemente sedenta. Ela quer voltar à sua origem. Aqui, nesse mundo, ela nem conta paz e tranquilidade. Por mais que ela faça tudo o que tem que fazer, mas, mesmo assim, sempre estará faltando para ela. Esse mundo não é o seu habitat, não é o ideal. Ela não se sente à vontade aqui, pelo contrário. Por outro lado, a alma divina tem aqui, ao seu alcance, tudo o que ela quer e deseja. A alma divina se satisfaz com aqui e agora, com as coisas físicas e materiais. Para a alma animal, muitas vezes, pode ser até o oposto do que ela deseja e quer. Se isso é utilizado como um meio para alavancar as coisas espirituais muito bem, caso contrário, isso até faz ela afundar e acaba maculando ela. Então, a alma animal, nesse mundo, é muito fácil de satisfazê-la. Porque esse mundo está cheio de coisas que satisfazem a alma animal. Estão à torta e direita por toda parte. Por isso, fartar e satisfazer a alma animal, aqui nesse mundo, é muito fácil. Tudo está à sua volta, tudo está ao seu alcance. Às vezes, ao estender da mão, não piscar de olhos. E aqui acaba havendo uma confusão, que às vezes a pessoa sente uma ânsia, uma vontade, um desejo insaciável. Que, na verdade, no fundo, é a sede da alma divina. E a pessoa não entende o que está acontecendo e vai tentar saciar essa vontade, esse desejo, com prazeres físicos e materiais. Com aquilo que está à sua disposição aqui e agora. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. A alma está sofrendo porque ela quer espiritualidade e divindade. Só que espiritualidade e divindade, onde se compra aqui? Onde se encontra aqui? A pessoa não tem isso à disposição de forma palpável. Então, isso que perturba a pessoa. A pessoa não percebe que, na verdade, ela está perturbada porque lhe falta espiritualidade, lhe falta divindade. Ela quer retornar para espiritualidade e divindade. E como ela procura saciar essa insatisfação, esse desejo, provendo a alma de coisas físicas e materiais. Ela imagina que, com isso, ela vai sossegar, a pessoa vai se acalmar, vai se realizar. Só que, na realidade, isso vai piorar a situação. Porque, em relação à alma divina, espiritual, isso não resolve nada. Nada muito pelo contrário. Então, isso que ele nos explica agora, voltando à sedenta e à farta, que está escrito no Passu Cleman, para que, assim, que se possa ler a vó tatzmeá, a ravaita tzmeá, que a farta possa acrescentar ou trazer para a sedenta. Ele nos fala o que ocorre aqui. Na verdade, existe essa sede intensa da alma divina. E a pessoa acaba imaginando. Ou seja, aquela farta se refere à situação, à pessoa que quer preencher os seus desejos físicos, realizar as suas paixões físicas, ou as suas ambições materiais. Mas isso, se satisfei, só satisfei a alma animau. Aquela alma que não tem nenhuma vontade, nenhum desejo, nenhuma sede de divindade. Pelo contrário, o seu principal desejo e vontade, se concentra nos prazeres mundanos, nos prazeres físicos. E nisso a pessoa vai satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Mas como nós falamos aqui, está o grande paradoxo, e até a situação frustrante do indivíduo. Por isso, pessoas imaginam que, saciando os seus desejos e paixões físicas, vão estar felizes realizadas, mas nunca encontram essa felicidade. Por quê? Porque, na verdade, a sua alma divina está clamando por outra coisa, e algo contrário, por espiritualidade e elevação. Mas ele nos diz, momentaneamente, a pessoa pode apaziguar o seu desejo, sua vontade, a pessoa está impaciente, ou a pessoa está até perturbada, ou a pessoa tem ansiedade. Ela tem facilidade de preencher os seus desejos, suas paixões físicas, materiais. Por quê? Porque essas coisas se encontram diante dela, e de forma palpável. Ele pode, aqui ele tem como saciar essa sede, esse desejo, porque essas coisas de ordem física e material, estão acessíveis a ela, de forma palpável. Enquanto que esse é o problema, que aquilo que é o desejo da alma espiritual, da alma divina, não é algo que está aqui acessível a nós. Não é algo que a pessoa pode nem comprar, nem pegar, nem tomar aqui no campo físico, material, no mundo terrestre. A sua sede, o seu desejo por divindade, é por divindade. E, portanto, Portanto, aqui nesse mundo físico e terrestre, tudo que esse mundo oferece em termos de benesses, em termos de benefícios, ou em termos de coisas atraentes, de ordem física e material, isso não vai satisfazer de forma alguma a alma divina. O que a alma divina quer e deseja, necessita, precisa, desesperadamente, tem sede disso a espiritualidade e divindade. E nada do que se encontra aqui no mundo físico e material vai saciar essa vontade e esse desejo. Seu desejo, sua paixão, é apenas por divindade. Então, por isso, ele nos diz, Por isso, a alma divina aqui embaixo se encontra sempre, permanentemente, sedenta e ávida. E esse é um estado constante e é algo até um pouco frustrante, porque o objeto do seu desejo aqui nesse mundo terrestre é inalcançável. Não existe aqui como saciar essa sede. Esse é o mundo físico, o mundo material, o mundo terrestre, e tudo o que esse mundo oferece é físico, material e terrestre. E nada disso sustenta, nada disso satisfaz e preenche o desejo e necessidade da alma divina. Então, há até algo frustrante que, enquanto a alma divina se encontra aqui nesse plano, ela não tem como saciar a sua sede. Porque divindade não se revela, não se manifesta de forma explícita aqui e agora nesse mundo. Esse é um mundo onde divindade está encoberta. Esse é o desejo de Deus, que aqui divindade não se manifeste. Então, o que a alma divina quer é divindade e espiritualidade, mas esse mundo foi criado por Deus, o nome Eloquima, aquele que limita, restringe, etc., para que divindade não se manifeste aqui. Por isso, explicam os nossos livros. Existem dois conceitos, duas formas de captar um conceito. Em hebraico, isso é chamado, por um lado, de Yediata Metsiut. Yediata Metsiut é saber da existência. E outro é a Sagata Mahut, captar a essência. Então, há uma grande distinção entre saber da existência e, por outro lado, captar a essência. As coisas físicas, materiais, palpáveis, essas coisas a gente pode, nesse mundo, nós somos capazes de captar a essência de forma muito clara, muito óbvia. A gente entende o que é, sabe o que é, toca naquilo, mexe naquilo, sente aquilo, percebe aquilo com os nossos sentidos, a gente capta a essência disso. Porém, divindade e espiritualidade, aqui nesse mundo, nós não temos como captar, e muito menos captar a essência da divindade e espiritualidade. Nós não temos instrumentos para isso, nós somos incapazes. Deus nos livre, como Maimonides diz, Deus nos livre, uma pessoa que nasceu cega, não tem como essa pessoa saber o que são cores, o que sejam cores. Mesmo que você explique ou descreva, Deus nos livre, uma pessoa que nasceu cega, ela não tem ideia, não faz ideia, não tem como fazer ideia do que seja a diferença entre as cores. Ou uma pessoa que nasceu surda, não tem como explicar ou dizer para ela o que são as notas musicais e as diferentes intuações. Da mesma maneira, se diz que nós, aqui nesse mundo, não temos instrumentos, não temos capacitação para captar espiritualidade, divindade, a sua forma pura, genuína. Não estamos preparados para isso. O máximo que nós podemos ter em relação à espiritualidade, aqui nesse mundo, é Yediata Metsyut. Saber da existência. A gente sabe da existência de Deus, o que é Deus, como é Deus, o que é divindade, nós somos criaturas muito físicas e materialistas. Por isso, nós pensamos, raciocinamos só de forma, só o que está relacionado ao físico e material, mas Deus não tem corpo nem expressão corpórea, divindade, espiritualidade, algo abstrato. E nós só sabemos lidar com aquilo que é físico e material. Por isso, em relação à divindade, espiritualidade, para nós, hoje em dia, só existe Yediata Metsyut. só, no máximo, podemos saber que isso existe, o que é, como é, o que é. Não entendemos, não sabemos, não captamos, só sabemos da existência. As coisas físicas e materiais, em contraste, nós captamos a própria essência. Então, isso ele nos diz, Por isso, a nossa alma divina sempre vai permanecer sedenta aqui nesse mundo. Por quê? Porque o máximo que ela pode captar de divindade aqui, é, no máximo, saber da existência, mas isso não vai saciá-la, isso não vai preenchê-la, não vai acalmá-la. Ela quer captar a essência, mas captar a essência de divindade, espiritualidade, aqui nesse mundo, não é possível. Até chegar os tempos futuros após a chegada de Mashiach, como está escrito aí, então, como prevê a profecia em Eshaial e Isaías, que então, o teu mestre, se referindo a Deus, não vai se encobrir mais de ti. Ele vai se revelar, ele vai se mostrar, vai se deixar ver, mas até então, assim como uma ave que com suas asas cobre a si própria, assim também, por enquanto, aqui nesse mundo, Deus está encoberto dos nossos olhos, dos nossos sentidos, não é possível captá-lo, captá-lo na sua essência. Quando Mashiach chegar, então, ele não irá mais se encobrir. Sheaz, então, e apenas então, idgaleb, rinata, mahut, mamash, vai se revelar, e manifestar, a própria essência de Deus. Não só saber, da existência, o reflexo da divindade, mas a própria essência. Avalatá, mas, por enquanto, hoje em dia, na atualidade, e no mitgalea mahut, essa essência, não se revela, nem tem como se revelar para nós, não temos como captá-la. Belachê, nibibchina, tetsmeat amit, por isso, a alma divina, assim como Sfirah de Malchut, está constantemente, continuamente, sedenta. Ah, mas isso incomoda a pessoa, a pessoa está sempre sedenta, desejosa, nem sabe exatamente do que, e por que. Então, como a alma animal, resolve apaziguar essa situação, ela quer saciar essa sede, oferecendo coisas físicas, coisas materiais, prazeres corpóreos, ou riqueza material, etc. Avalatá, amit, reshká, vetsimoná, lidvarim, gashmim. Por quê? Porque a alma divina, desculpe, a alma animal, ela também tem suas vontades, também tem suas paixões, tem seus interesses, tem os seus desejos, porém, todos os desejos e vontades, toda a sede da alma divina, está relacionado com o quê? Lidvarim gashmim, com coisas físicas, que essas coisas, sim, são acessíveis, hoje em dia. Essas são as coisas acessíveis. O bazei, rimaravatsimoná, então a alma, a alma animal está incomodada com toda essa sede, mas ela acha que ela tem como saciar a sede, através dos prazeres físicos, corpóreos, através das realizações materiais, etc. E ela quer saciar a sua sede, o bazei, imaravatsimoná, o berxaral, eravotsimoná, bazei, chemezumanim efanea. Fala já que eu tenho acessível, acessível aos meus olhos, diante de mim, tudo isso que me satisfaz, então, ela quer, ela quer realizar, isso que lhe traz satisfação de imediato. Belder, Shemru Rezal, conforme disseram os nossos sábios no Talmud, no tratado de Shabbat, Leitatir, Mechazira, não há pessoa mais rica, mais farta, abundante, do que o suíno, do que o porco, porque, Lefiche, Machalop Solet, outros animais, outras criaturas, tem que procurar capim, tem que procurar algum alimento, ou verduras, ou vegetais, se diz que o porco, ele se alimenta do lixo, até de excrementos, então, para ele, ele tem, ele tem o que ele quer e deseja, de forma muito próxima e acessível, o tempo todo, por isso, ele é o mais farto, ele é o mais satisfeito de todos, porque, já que ele se alimenta de qualquer sujeira, por isso, ele tem tudo à sua disposição, Belachem, Machalop, Mohanom Zuma, o seu alimento está disponível para ele, pronto para ele, Lefanaf Tamido, o tempo todo diante de si, Ubenakel, Leacig, Mevukachov, Itavató, e com facilidade, ele preenche os seus desejos, realiza a sua vontade, etc. O Kumohenu Betanu Gima Gashmin, a mesma coisa ocorre também, em relação aos prazeres físicos, de Yadu Ashem Soletatano Gima Elionim, é trazido na Kabbalah, que, na verdade, os prazeres físicos são resíduos, e, de certa forma, até os excrementos dos verdadeiros prazeres, dos prazeres superiores, mas, por isso, eles são tão fáceis de se obter, eles estão tão acessíveis, e tão à disposição, Ubenakel é uma lei de oferta e procura, quanto mais oferta há, é sinal que isso daqui não vale nada, Ubenakel é a Sigam, por isso é muito fácil de obtê-los, Umeravet Simuná, e a alma animal, ela acha, eu posso realizar os meus prazeres, saciar minhas vontades, ou a minha sede, através disso, então, E aí